No livro 1984 de George Orwell tem um trecho muito interessante. O personagem principal, Winston, está sendo torturado. O carrasco mostra quatro dedos a ele e pergunta Quantos dedos tem aqui, Winston? E o Winston responde Quatro. Aí o carrasco diz E se o partido disser que não são quatro, mas cinco, quantos dedos serão? A resposta que o Winston deve dar para parar de ser torturado é cinco. Hoje o Brasil chegou a esse trecho do livro. Só que o torturador é o Flávio Dino e o torturado é o Google. Depois do Google se posicionar contra o PL da censura, o comunista defensor da democracia Flávio Dino, democraticamente resolveu obrigar o Google a se posicionar a favor do PL da censura. Se nós abrirmos nesse momento a página do Google, nós vamos encontrar uma linha fina com a seguinte frase O PL 2630 pode piorar ou prejudicar a sua internet. Isto é o que, juridicamente? É um editorial? Mas eles dizem que não são empresas de comunicação, eles dizem que são plataformas de tecnologia. Quem faz é editorial e é empresa de comunicação. Se é plataforma de tecnologia, aquilo ali é publicidade. Se é publicidade, tem que estar sinalizado enquanto tal. Então a primeira obrigação é sinalizar que aquilo é publicidade, para que os consumidores saibam que aquilo é uma publicidade de uma empresa. Segundo lugar, como há esta publicidade subrepetícia, subliminar, a Secretaria Nacional do Consumidor considerou que isso é uma publicidade enganosa ou abusiva. E está impondo a obrigação de contra-propaganda. Está no Código de Defesa do Consumidor. Então, assim como eles veicularam clandestinamente uma publicidade contra, eles agora vão ser obrigados a veicular no mesmo lugar uma publicidade a favor, para que os consumidores possam formar opinião. Basicamente, o que ele disse é isso. É preciso censurar as empresas para que fique claro que não se trata de censura, mas de regulação. Nossa, quem diria que colocar um comunista, confesso, no Ministério da Justiça iria acabar em censura e autoritarismo, né? Isso é a democracia à la PT. Todos têm que ser a favor do PL 2630 e não podem sequer criticar o projeto Falando Verdades. Nessas horas, a gente vê o desespero do Dino e do Lula para passar o controle estatal da comunicação. O mais curioso é que ele diz que as big techs estão manipulando o debate. Já a Rede Globo e a CNN estão sendo totalmente imparciais, né, Dino? Delas ninguém reclama. Os caras têm a máquina pública na mão, a imprensa adestrada feita uma cadelinha e poder para prender e calar quem eles quiserem e ficam chorando porque o Google discorda. Outra coisa bizarra foi o Dino chamando os cidadãos que querem se informar de consumidores. Consumidores? Por acaso o projeto de lei é produto? Aliás, o Lula, por meio da Senacom, aplicou multa de um milhão de reais por hora ao Google. Se eles estão agindo assim contra a maior empresa de informação e pesquisas do mundo, imagina como eles vão te esmagar. Flávio Dino deixou claro como a água. A partir de agora, ou você concorda com o governo, ou é obrigado a concordar. Eu nem sei para que tanto esforço em passar o PL da censura. Na prática, ele já está em vigor. Normalmente, as ditaduras vão tomando poder por debaixo dos nossos narizes, em nome da democracia e da paz. Elas não se anunciam falando Ei, a partir de agora, isso é uma ditadura. Mas o pronunciamento do Flávio Dino me parece muito um discurso de inauguração de uma ditadura. Agora é vale tudo. Cuidado com o que você fala, com o que você lê, com a sua opinião em relação à censura. Ah, e se encontrar o Flávio Dino mostrando quatro dedos, diga que está havendo cinco. Faz o L maldito, faz o L infeliz, faz o L desgraçado, faz este maldito L no meio do teu rabo. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.